A partir de agora, blog do Sérgio Vieira e Top News apresentam o programa Questão de Opinião, com Sérgio Vieira. Olá, muito boa noite. Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Assim como em qualquer atividade, vai se fazendo grupos. E hoje, o doutor Jorge pode, do lado de lá, que hoje ele está dentro do lado da situação, nós dois já temos uma vitória. Porque na seccional, foram lançados quatro chapas. Da subseção de Trindade, apenas duas. Ou seja, apenas conseguiram gerar uma chapa, conseguir construir uma possível via, a situação e a minha candidatura.